Tentaram te fazer parar em meio a caminhada Disseram que teus sonhos iam dar em nada Tentaram acabar de vez com a sua fé Tentaram matar os seus sonhos, tirar sua vida Te fez derramar lágrimas sofridas Te acusando de coisas que você nunca fez Tentaram te fazer esquecer as promessas de Deus De tudo aquilo que Ele te prometeu Tentaram acabar a sua esperança Estavam preparando festa pra sua derrota E quando de repente Deus abriu as portas Envergonhados foram os seus inimigos E Deus abriu as portas da sua vitória Trazendo em suas mãos um troféu de glória Muitos se humilharam rir em sua cara Mas Deus exaltou E quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo E abatidos foram os seus inimigos Quem tanto te humilhou Deus já determinou Vai aplaudir sua vitória Tentaram te fazer esquecer as promessas de Deus De tudo aquilo que Ele te prometeu Tentaram acabar a sua esperança Estavam preparando festa pra sua derrota E quando de repente Deus abriu as portas Envergonhados foram os seus inimigos E Deus abriu as portas da sua vitória Trazendo em suas mãos um troféu de glória Muitos se humilharam rir em sua cara Mas Deus exaltou E quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo E abatidos foram os seus inimigos Quem tanto te humilhou Quem tanto te humilhou Deus já determinou Vai aplaudir sua vitória Quem tanto te humilhou Quem tanto te humilhou Deus já determinou Vai aplaudir sua vitória E não vai estar Todos querem agradecer ao prazer do irmão Duarte entre nós Duarte é militar Faz parte do grupo dos militares aqui em Chapecó Obrigado.